Queres do teu lado alguém que saibas que te ama Faça de ti uma dama e reconheça o teu valor Apareci sem saber era o destino Cruzei-me no teu caminho e conquistei o teu amor Sei que me queres e eu também Para toda a vida só te quero a ti meu bem Sei que me queres e eu também Para toda a vida só te quero a ti meu bem Ai que calor, ai que calor Faz calor, teu calor, ai que calor Que doce és, que beleza tens Anda daí, vamos viver este amor Ai que calor, ai que calor Faz calor, teu calor, ai que calor Que doce és, que beleza tens Anda daí, vamos viver este amor Vê esse braço no ar aí vai Hey, 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 come on Queres do teu lado alguém que saibas que te ama Faça de ti uma dama e reconheça o teu valor Apareci sem saber era o teu amor Apareci sem saber era o destino Que doce és, que doce és, que beleza tens Anda daí, quem queres e束 Comigo, queres oubar Comigo, queres oubar Ai que calor, faz calor Que doce és, que beleza Anda daí, vamos viver este amor Ai que calor, faz-me calor Que doce és, que beleza tens Anda daí, vamos viver este amor Quem está com calor aí, faz barulho Pra suar, vai, 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 vai Obrigado!